Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim dos grandes bancos. É... não se cuida não! O fim dos grandes bancos, será 2021? Será o fim? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos birôs de crédito. Mas, graças à dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser black e conquistar o Américo Express. Mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Todo mundo falando do grande reset financeiro e também da era digital. Os bancos digitais chegaram para acabar com os grandes bancos. Será que isso é verdade, Leandro? Não. Não tem como acabar os grandes bancos, né? Uma porquê? Por mais que incha contas digitais, como está acontecendo, que praticamente uma por dia eu lanço aqui no canal, não tem como, gente. O grande banco, a presença de um grande banco hoje, no Brasil principalmente, é sinônimo de força, né? Então, quando eu falo, eu sou cliente do Itaú, dá aquela força para a pessoa. Eu sou cliente do Bradesco, dá uma força de segurança, de garantia. Quando eu falo que eu sou cliente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Santander, mostra força, mostra segurança, mostra garantia. Já ao contrário, quando eu falo que eu sou cliente de um grande banco digital, ainda eu tenho um pouco de receio. Por mais que a pessoa coloque e movimente uma conta digital, existem os receios. Primeiro, o banco digital, quando acontece algum problema, como já aconteceu vários, de cair sistema, de ficar fora do ar, você não tem para quem socorrer. Você fala quando tem telefone, quando tem telefone, o atendente atende, estamos sem sistema, senhor, né? Quando é um grande banco e isso acontece, você vai lá na agência, você, o gerente vai falar para você, olha, aconteceu isso, 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 você vai ficar mais calmo. Mas num banco digital, você fica desesperado. Tanto é verdade que quando cai um sistema de um grande banco digital, a primeira coisa que os inscritos desse banco ou clientes desse banco fazem é correr nos canais terceiros, nos canais avus, que somos os nossos, para procurar para saber o que está acontecendo. Porque nós temos as informações, né? A gente vai lá e fala, está acontecendo isso, aconteceu isso com outro, com outro, com outro, é queda de sistema. Então a gente acaba solucionando o problema para essas instituições, né? Mas quando você diz que os grandes bancos vão acabar, como Santander, Bradesco, Itaúca, não vai acabar nada. Vocês têm que ficar tranquilos, podem ficar tranquilos. O que vai mudar é a nova fase, a nova era dos grandes bancos. Vocês sabem muito bem que quem nadou, nadou, quem nadou não nada mais. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. A era da fartura, que os grandes bancos nadavam de braçada, acabou. Acabou. Vocês sabem muito bem que antigamente os bancos ganhavam em todos os sentidos, né? Ganhavam sobre tarifa bancária, ganhavam sobre DOC, sobre TED, dava quatro TED para você e o restante cobrava. Quem passava de quatro TEDs pagava mais ainda, além de pagar o pacote de serviço. Anuidade de cartões absurda, né? Produtos financeiros agressivos e caríssimos. E morria ali, você era preso àquele produto que o banco te dava. Hoje não. Hoje os bancos começaram a criar marketplace. Os bancos começaram a vender dentro do seu próprio aplicativo, produtos de terceiros. Como é o exemplo do Banco Inter, que começou um banco digital e de repente ele virou um marketplace. Olha o Banco do Brasil, o aplicativo do Banco do Brasil, já tem produtos que jamais imaginaria que um banco do Brasil trabalharia com gift cards. Essa é a informação dos gift cards? Então, isso é o começo do que os grandes bancos vão fazer. Se você pegar aí outros bancos, já estão trabalhando em sua plataforma, criando novos serviços financeiros dentro da própria plataforma. O Banco Inter, para mim, é o exemplo do que pode acontecer com os demais grandes bancos. Criar dentro do seu próprio aplicativo, dentro da sua própria plataforma, você vai poder comprar passagem aérea, você vai poder comprar produtos financeiros, comprar um cartão de crédito prepago, comprar cartões travel. Isso é a novidade que vai acontecer com os grandes bancos, como já vem acontecendo com a fase dos grandes bancos digitais. Então, como exemplo de um marketplace agressivo, é o Banco Inter. E para vocês verem no mercado, vocês clicam lá, tem de tudo no aplicativo. Desde comprar uma casa de Bahia, no Ponto Fio, numa Riachuelo, numa C&A, até mesmo comprar uma passagem aérea e ganhar cashback. Então, isso que é inovação. E é o que os grandes bancos vão trabalhar, já estão trabalhando. Ou criando o seu próprio banco digital para ganhar esse mercado, ou no seu próprio aplicativo do grande banco, que é o caso do Banco Brasil, que começou agora com o gift cards. Então, gente, essa história que vocês estão escutando aí, é ouvindo que fulano de tal, banco de tal, tal, vai engolir o banco tal, tudo balerice. O que pode acontecer, sim, é em quantidade de clientes, em quantidade de uso de cartão, porque quanto mais cartões e mais clientes tiver, mais terá uso. Agora, é sadio a saúde financeira dessa instituição? Essa instituição tem uma vida financeira saudável? Os seus clientes que eles colocam na base são clientes saudáveis? Tem uma garantia daquilo que eles estão dando de crédito para o cliente, para o cliente gastar? É compatível com o que ele ganha? A educação financeira, que vem sendo trabalhada por essas grandes instituições digitais, eles trabalham a educação financeira com o seu cliente? Os grandes bancos estão trabalhando a nova fase de educação financeira? Eu prezo aqui no canal sempre pela educação financeira. Sempre eu estou falando dos grandes bancos, sempre eu estou falando dos grandes bancos digitais, sempre estou falando das novas contas digitais. Mas, logicamente, que é preocupante para alguns bancos, que alguns bancos digitais, como se eu pegar, por exemplo, a quantidade de clientes que cresce todos os anos perante essas contas digitais versus o que os bancos, grandes bancos têm, acaba caindo cada vez mais. Por exemplo, se você pegar o Bradesco, que tem agência espalhada por todo o Brasil, e pegar o Nubank, que é um banco digital, que tem 34 milhões de clientes na base, sendo a sua sede aqui em São Paulo, espalhada por todo o Brasil, ele atende todos os estados, e já tem 34 milhões de clientes, num curto prazo de 6, 7 anos, e comparar o Bradesco com muitos anos de vida, vocês estão vendo a situação que é. Se você pegar o caso do Banco Inter, que tem 25 anos de vida, e nessa fase mais forte agora, digital, mais de 8 milhões de clientes, é preocupante que eles estão crescendo, enquanto os grandes bancos, com as suas agências abertas, não conseguem trazer esse fôlego que os bancos digitais estão fazendo. Por isso, você pode pegar os grandes bancos, abrindo plataforma digital. Você hoje abre conta digital do Bradesco, você abre uma conta digital do Itaú, Banco do Brasil, você abre conta digital do Santander, e a Caixa Econômica vai começar agora, em 2021, essa abertura de conta digital. Por quê? Ou fazem dessa forma, ou vão ficar pra trás. Porque somente as agências não dão conta. Então, sobre o fim dos grandes bancos, eu não vejo por esse lado. Eu vejo ainda os grandes bancos ficarem mais fortes. Mais fortes. Porque a disputa é acirrada. O que o Bradesco tem, Santander tem, Itaú tem, Banco do Brasil tem, Caixa Econômica tem, praticamente são iguais. O que muda é a qualidade dos serviços e atendimento. E se o banco digital pegarem essas falhas, essas lacunas que os bancos deixam, eles nadam de braçada, que é o que está acontecendo. Se os bancos fecharem essas lacunas, entender o lado do cliente, com certeza eles vão nadar de braçada de novo. O que o cliente hoje quer? Qualidade no atendimento. Ser atendido com rapidez. Não é limite, crédito, nada disso não. O cliente quer atendimento rápido. Ele quer. Aí depois de tudo isso, bons produtos. Bons produtos. Um aplicativo que dê para usar adequadamente. Clicou aqui, funciona. Deu problema? Resolva rápido. É isso que o cliente quer. Aí depois você vem. Tem limite no crédito de crédito, tem cheque especial, tem um talão de cheque, tem um empréstimo, tem financiamento de carro, de casa. Aí sim. Então, só para a gente resumir aqui agora, fiquem tranquilos. Os grandes bancos abriram a plataforma. Homebroker. Vocês podem fazer investimentos à torta e à direita pelo Homebroker de graça. Tem corretora, praticamente todos os grandes bancos. Tem uma corretora por trás. Então, do próprio banco, que também é muito bom. E educação financeira, que é o mais importante de tudo. Você saber ter educação financeira com essas instituições. Se você escolheu o Santander como seu banco principal, trabalhe ele. Se você escolheu o banco digital para ser seu primeiro banco, ok, trabalhe ele. Se você vai financiar uma casa, um carro com o seu grande banco, foque nele. Tá certo? E eu espero então ter conseguido esclarecer para vocês que é esse assunto que os bancos vão acabar é balelice. Pelo menos a longo prazo, isso não vai acontecer. Se um dos bancos falirem, não tem nada a ver com o que eu estou falando até agora. Não, não estou falando de falência, de quebrar, de vender o seu próprio banco. Estou falando de acabar com as instituições financeiras dos grandes bancos. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, a todos vocês. Meu muito obrigado aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartão de crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho